Construí o meu ranchinho Fui lá pra aquele escapundó Naquela beira de rio Sem vizinho eu moro só Quando chega a tardezinha Que já vai sumindo o sol Preparo meu piratinho Meu picoá de tiracol Eu solto a minha canoa Vou pescar de prombombom Desço até no porto velho Onde o rio faz caracol Aquele espoço mais fundo É que dá peixe maior A armadilha mais segura É meu copo de cipó Vai no pico da canoa O lampião que é meu farol As pingas da carregada Com cartucho joveló Os peixe cai na canoa Que nem milho no paiol Quando é de madrugada Canto o galo carijó A canoa tá lotada Eu termino o probombom Eu peço na água limpa Não preciso do timbom Eu peço na água limpa Eu peço na água limpa Você pode me ajudar